Veja bem, a lua está tão bonita que Deus fez para a sua honra, para a sua glória. Vou aumentar mais um para vocês olharem. Veja só, que maravilha, a lua está bela, a lua está linda. Contemple, esse é o céu nublado com a lua cheia. É magnífico, é muito bonito, muito divino. Aqui estou filmando também um pouco do bairro de Manaus, localizado aqui na zona leste. Chamado Boas Nova, Cidade Nova. Muitas pessoas em suas casas, que é para ficar. Estamos realizando o culto para a glória de Deus. Que Deus abençoe o pessoal. Até mais.